Se tá cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamento e descer, conheça no ping, teste e comprove por 7 dias grátis. Assinando e usando o cupom CADUGAMER você ganhará 30% de desconto, link na descrição. Fala aí galera, beleza? CaduGAMER na área. Bom galera, é o seguinte, chega a hora de eu falar pra vocês aí, né, sobre o Windows 10 Lite. Aqui no Windows 10 que contém menos processo, algumas coisas ocultadas que não são necessárias, biometria, algumas coisas aí que a galera não usa, né. Eu vim dar uma dica, depois de testar muito, eu testei o Windows 10 Pro normal no meu PC e depois eu testei muito o Windows 10 Lite. Galera, é o seguinte, vou explicar uma coisa como usuário, entendeu? Nem vou falar como técnico, vou falar como usuário do Windows, pra não ter problema aí. Tem muitos canais que criticam, né, criticam essa versão do Windows 10 sem realmente testar em um PC com pouca memória. Esse é o fato, eu testei. Você pode ver que eu demorei pra trazer esse vídeo pra vocês, desde quando eu comentei de trazer esse vídeo pra vocês e eu fui trazer logo agora. Entendeu? Por quê? Galera, ele realmente, pra quem tem 4GB de RAM, ele é realmente muito melhor, tanto pra jogar e tanto pra mexer no sistema operacional. Pra você abrir janela, pra você fazer as coisas e etc. Ele e também, e algumas dicas eu vou dar pra vocês, ele tá resolvendo o problema do erro dos 100% de disco, beleza? É um extra pra vocês. Então, o link eu vou estar disponibilizando pra vocês, essa versão do Windows 10 Lite que eu achei na internet, essa daqui foi testada e comprovada por mim, que é realmente muito boa, não precisa, você já formata, conecta a internet, já vai atualizar os drives do seu PC, já automático. É muito bom mesmo. Eu não cheguei a atualizar o Windows 10, mas se você quiser atualizar, fica aí a gosto de critério de vocês. A versão já é 19.09, contém todas as correções, todas as proteção, tem tudo, galera. O Windows é completo, entendeu? Ele só é capado algumas coisas que não há necessidade pra quem quer um Windows mais enxuto, mais liso, né? Ele tem interface, tem ele normal, os aplicativos de foto, por exemplo, de coisa, não vem, entendeu? Um arquivinho que eu vou ligar na descrição do vídeo pra vocês, um modo de registro, pra você estar usando aquele visualizador de imagem do Windows antigo, do Windows 7, entendeu? Quem quiser, já vai isso aqui de brinde pra vocês, vai ficar o link na descrição do vídeo aí. Galera, ele veio com poucos processos, eu tô gravando agora, tá consumindo muita memória, entendeu? Como eu tô gravando com o Mirili Action, tá consumindo bastante processador aqui, ó. Ele usa em cerca de 800 MB de memória, porque eu tenho 4 GB. Se você tiver mais memória, com certeza ele vai usar mais, entendeu? Ele vai usar mais memória. Quanto mais memória você tem, mais o sistema vai alocar e assim por diante, entendeu? Infelizmente pra galera que tem aí, ó, pra ver aqui, meu disco tá normal. Ó, meu disco não dá problema de 100% de disco, né? Apesar de ser um HD muito velho mesmo, mas tá aí, galera. E ele usa 110 processos, mas sem abrir nenhum programa. Quando eu inicio o Windows, eu uso esse programa aqui, ó, Rise Game Boost. Põe no Google aí, baixa, usa ele que é muito bom. É um ótimo conjunto pra esse Windows aqui. A hora que você for jogar, você vai clicar em otimizar, fechar o programa e abrir o jogo. Não precisa deixar ele aberto, beleza? Você usa eles aí, encerra os processos pra você, você fecha e abre o jogo e vai se divertir. Você pode baixar a versão portável lá no site. Põe no Google lá. Baixar o... Opa! Rise Game Boost. Ele também ajuda a evitar travamentos, uso excessivo de memória. Ele é muito bom, cara. Aqui, ó. Vocês vêm aqui no site, né? Não vou pôr o link na descrição do vídeo, galera, porque eu pôr um monte de link aí, o YouTube não tá gostando de que criadores colocam o link na descrição. Então põe no Google aí, dá uma pesquisada, que é bem simples de achar, beleza? Aí vocês vêm aqui na aba aqui em cima, clica aqui, Download Center e baixa a versão portable, né? Portable, como você quiser. Aqui, ó, o programinha de memória que eu uso também. Você pode baixar a versão portable, eu uso ele aqui, ó. Ele é muito bom pra limpar a memória também, eu uso ele pra jogar. Muito bom. Sem ele é pior, com ele é melhorzinho. Não melhora tanto, mas ajuda a melhorar, entendeu? Não faz milagre, né? Vamos dizer o português correto. Milagre não existe. Milagre é você trocar e pôr uma placa de vídeo. Isso seria o milagre. Aí vocês baixam a versão portable. Por quê? Se você baixar essa versão aqui, vocês não vão ter mais processos iniciando com o Windows, etc. Entendeu? Então sempre dê preferente baixar coisa portable, pra não ter mais processos no Windows. Deixa o Windows limpo, galera. Não instala um monte de besteira, que vocês acabam lotando as coisas aí e acabam bugando tudo. Se puder, usa o Photoshop, aquele Photoshop lá portable também. Usa tudo portable pra vocês evitarem de encher de excessos de programas iniciando com o Windows. Uma dica eu vou dar pra vocês. A primeira, vem aqui, gerenciador, de aqui, ó. Na engrenagem, configurações. Vai vir aqui, ó. Privacidade, vai vir aqui embaixo, ó. Arquivos, aplicativos em segundo plano. E vai desabilitar. Entendeu? Vai desabilitar todos os aplicativos em segundo plano. Aí esses aqui também, ó. Ativação de voz, se desabilita. Chamada telefônica, aqui tá ativado, mas você pode desabilitar. Sistema de arquivos, se desabilita. Vídeos, se desabilita. Vai desabilitando tudo aqui, ó. Entendeu? Quanto menos coisa tiver, melhor vai ser pra vocês. Entendeu? Vem aqui, documentos, ó. Permitir que o aplicativo assista a biblioteca de documentos. Que pode deixar. Isso aqui não tem problema. Entendeu? E downloads automáticos aqui, não precisa mexer em nada. Entendeu? O tutorial pra formatar eu já fiz no dia... Fiz uns dias pra trás. Que eu fiz a live e ensinei lá como é que formata. Então vocês podem olhar os vídeos anteriores lá. Que ensina como é que vocês fazem formatação e etc. Entendeu? Galera, eu testei o Windows 10 Pro normal. O 1909. Que tem todos os processos. É o que tem no meu PC, que é o Windows 10 Pro. É o mesmo que eu tenho no meu PC gravado no pendrive. Formatei e testei. Ele usa muita memória RAM e realmente trava mais em jogos. Esse Windows 10 Lite, resumindo. Ele consome menos processos. O HD fica com uso baixo. Que é isso. Esse é o fator importante, né? Por ter menos processos e tal. E ele roda muito mais liso em games. Entendeu? Não dá muita diferença em FPS. Mas a gameplay fica mais fluida. Tem menos travamento. É isso daí que eu queria explicar pra vocês. Ah, Cadu, não. Eu testei e comprovei. Entendeu? Eu testei e comprovei. Só pra ficar bem claro. Talvez vocês achem outro youtuber falando mal do Windows. Mas vê se o cara realmente testou. Pelo menos aqui pra mim. Eu, Cadu Game, com esse PC que eu montei. Ficou melhor o Windows 10 Lite. Não tô fazendo propaganda de nada. Se vocês quiserem gostar do canal, se inscreva. Entendeu? E por aí vai. Se vocês achar que ficou bom. Se vocês gostou, quiser se inscrever, deixar o like. Não tô fazendo propaganda. Eu não sou patrocinado por ninguém. O que eu ia mostrar pra vocês. Ah, outra coisa. A gente vem aqui, painel de controle. Essa outra dica também é bem importante. Vocês vão vir aqui em... Em sistema e manutenção. Vai vir aqui, ó. Alterar a configuração do usuário. E que vocês vão colocar aqui pra não ficar te incomodando. Pode colocar nunca notificar e dar ok. Só vai ter efeito após se reiniciar o PC. Vai clicar aqui em alterar as configurações de segurança e manutenção. E vai deixar exatamente como o meu. Isso aqui faz usar muito HD, ó. Como HD... Se você tiver HD fraco, desmarca tudo isso daqui, ó. Fazer backup, estado de unidade, essas paradas aqui, ó. Deixa só soluções de problema, né. Que é importante estar ativado. Proteção antivírus. O Windows Defender não tá ativado. Mas pode desativar. Deixa o controle de conta ativo. Segurança da internet também. Firewall também, beleza? Para deixar desse jeito aqui. Vem todos os aplicativos aqui do... Do coisa. Vocês vêm aqui agora, ó. Ó, configurações avançadas do sistema. Ó, configurações. E aqui vocês vão deixar igual o meu aqui, ó. Vocês dão uma pausa no vídeo aí e vai olhando. Beleza? Deixa exatamente como o meu tá aí, ó. Aqui memória virtual. Vocês deixam aqui gerenciado automaticamente pelo sistema. Tá memória... Ferramenta administrativas. Vão vir aqui em serviços. E aqui vocês vão desabilitar esse serviço que eu desabilitei aqui, ó. Ó, o Windows Update tá desabilitado. O Windows 7 desabilitado. Tudo isso daqui, ó. Por padrão, já vem o Windows Update desabilitado. Caso você quiser atualizar o Windows, que eu não recomendo para que ela é de PC fraco. Já tá a versão 19.09. Mas se você quiser ativar, fica gosto e critério de vocês. Tem que ativar aqui e colocar modo automático. Às vezes você colocar aqui no modo automático aqui, ó. Ativar, reiniciar o PC e depois começar a fazer o update lá. Vocês vêm aqui. Configurações. E faz atualização aqui, beleza? Então, eu optei para deixar desabilitado. Porque geralmente atualiza muita coisa e acaba piorando. Como já tá a versão 19.09, que é a versão atual agora. Então, tá beleza. Não tá travando. Ó, desativei também os bagulhos de aplicativo. Do jeito que aqui, ó. Caso você tiver impressora, né. Vocês deixam aqui habilitado automático. Caso não, deixe desabilitado igual eu aqui. Do jeito que tá aqui, galera. Aqui mais nada eu não achei mais necessário desabilitar mais nada. São coisas que precisa ser usado, né. E lembrando de atualizar todos os drives. Instalar todos os Visual C++, igual eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui no meu pendrive, né. Todos os Visual C++ que eu instalei e tal, e etc. Então, ali os drives são em THD, que é importante. Tudo isso, beleza, galera? Então, eu espero de coração que tenha ajudado vocês. Não deixe de comentar se vocês gostaram ou não. Caixa muita dúvida. Crie uma partição no seu HD e teste o Windows antes de usar ele como principal. Beleza? Então, essa é a minha dica que eu dou pra vocês. Um grande abraço. Espero de coração, mais uma vez, ter ajudado vocês. E falou!